A reação abaixo é uma, tá aqui, minha rapaziada, sempre que você vê um núcleo grandão quebrando, gerando núcleos menores, isso é uma reação de fissão nuclear. Então por isso, minha rapaziada, o gabarito tá aqui, ó, a letra A de love, que é amor em inglês, o que o cabralzinho sente por vocês é nóis, rapaziada.